Eu tenho uma bronca de homem folgado Gente, eu vou te falar uma coisa Homem folgado, você tem aí na sua casa Que ele só sabe sujar Aqui em casa assim Só suja É filha e marido Só sabe sujar É eu pra lavar Nossa, eu faço os vídeos com a menina lavando louça Mas minha filha, uma vez no mês E olha lá, vem tomar café lá É incrível Ó, toma o café Ele e ela, toma o café De antes de lavar o copo, não Deixa aqui, pra jumenta véia lavar É incrível isso Só eu que faço as coisas, direto em casa Eles não fazem nada, nada Eu faço vídeo falando a verdade Porque aí na sua casa acontece a mesma coisa Caiu nata aí, nata véia Tá vendo? Não é, Laila? O Nunes me ajuda aqui em casa? Você me ajuda? Tá vendo? É A própria filha aqui tá falando a verdade E ela ainda dá risada se você é vergonha Danada É incrível Eu sim, gente Eu falo pra eles me ajudar Mas não adianta não Tô cansada Pega um prato ali pra pôr o pãozinho Com café da tarde Vamos tomar café da tarde, mina? Bora Força na peruca aí Coragem E aí E aí E aí E aí